É uma questão de escolha, sim. O camarada que comete crime escolheu. Não é. Quando você vê alguém cometendo um crime, você não sabe se aquela pessoa tem aquilo mesmo com ele no seu intuitivo ou se ele foi, de alguma certa maneira, levado para aquilo. Porque é fácil para você falar que é levado para o crime. A pessoa sempre tem escolha, rapaz. Não é sempre que tem escolha. Sempre tem escolha. Não é sempre que tem escolha. Sempre tem escolha. Não é sempre que tem escolha. Porque tem pessoas que nascem na pobreza, em uma vida miserável, com muitas dificuldades, superam as dificuldades e se mantêm firmes aos seus princípios. Então não é porque a pessoa é pobre e passa dificuldade que ela vai virar bandido. Eu não acredito nisso. Eu acho que a pessoa que tem valores morais e se mantém firme nos seus valores, independe da classe social. Independe da classe social. É uma questão de escolha, sim. O camarada que comete crime escolheu. E daí você que se descolocou a favor do trabalhador, você está se colocando contra o trabalhador. Lógico que não. Porque quem que é baleado, quem que tem o celular roubado, é o trabalhador. É a pessoa que sua todos os dias, levanta seis da manhã e daí vem um vagabundo, um marginal, toma o celular dessa pessoa, violenta essa pessoa e nada acontece. Ela não é presa por quê? Porque tem 17 anos. Quem diz que ela é incapaz. Fica dois, três meses preso e depois está na rua. E muitas vezes o trabalhador perdeu a vida. É isso que você acha justo? Você não acha que o cara tem que ser punido? O cara que comete uma barbaridade dessas? Diz defender o trabalhador. Nossa, que bonito. Eu defendo o trabalhador. Mas na...